Sejamos, pois, imitadores do Senhor Como convém aos amados filhos seus Sejamos, pois, imitadores do Senhor Como convém aos amados filhos seus Feliz é todo aquele que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Sejamos, pois, imitadores do Senhor Como convém aos amados filhos seus Eis que ele é semelhante a uma árvore Que à beira do torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz Vai prosperar Sejamos, pois, imitadores do Senhor Como convém aos amados filhos seus Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais a palha seca Espalhada e dispersada só pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados Mas a estrada dos malvados leva à morte Sejamos, pois, imitadores do Senhor Como convém aos amados filhos seus Sejamos, pois, imitadores do Senhor